Foi o tempo que eu bebia, eu vendia todo o mato Minha roupa se rasgava, meus sapatos se acabavam Quando eu desastava quatro, me preocupava o prejuízo Eu vendia a noite em sono, cachaça dá prejuízo Ei, 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 cachaça dá prejuízo Eu vendia a noite em sono, cachaça dá prejuízo Eu vendia a noite em sono, cachaça dá prejuízo Eu vendia a noite em sono, cachaça dá prejuízo Eu vendia a noite em sono, cachaça dá prejuízo Eu vendia a noite em sono, cachaça dá prejuízo A gente vai tocar uma piega, as meninas são, dá uma biga, uma bigada, e quem elas quiserem, aí entra só pra gente fazer uma terapia, porque é muito boa essa reflexão aqui no momento, porque quando a gente faz uma ronda de samba, tá igual em algumas rondas de capoeira, o cara fingiu, o outro foi lá e tirou, no samba tá assim, a pessoa entra pra sapatear, aí o outro vai e tira, e na verdade, o samba foi feito pra vadear, também como na capoeira, e não dá tempo pra vadear, porque as pessoas não dizem, às vezes não entendem, tem o samba de esparro, tem o samba de esparro, que um fica empurrando o outro, mas é bom a gente aprender, a coisa é mais gostosa, sapateia, sapateia, vai lá, dá uma bigada na outra, lembra que Pauliana deu aqui, no homem que gosta, marido e parente, dá uma bigada no homem que gosta, marido e parente, né, é necessário dar uma bigada no que não quer, vai lá, toma o samba, toma o samba pra uma piega, pra você cantar. Oi, deu uma bigada nela, deu uma bigada nela, deu uma bigada nela, deu uma bigada nela, e aí e aí Eu vou ligar a minha casa, 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 eu vou ligar a minha casa Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Obrigado.